Fala, galerinha do meu canal! Cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um Responder Inscritos. Isto mesmo, o vídeo que vocês amam, né? Então, vamos lá, sem mais inovação. Após a vinheta. Quem deixou aqui a dúvida de hoje, tá? Eu já vou estar iniciando aqui já com a dúvida, né? Tô aqui com a minha colinha em mãos, como sempre. E foi a Juliana de Castro. Ela colocou assim. Oi, Cássia. Se depois de alguns anos eu tirar o priste do umbigo, vai fechar? Tem como não fechar? Tem como não fechar e ficar um buraco que não fecha? Na verdade, ela fez duas perguntas em uma. Ela quer saber se depois de uns anos, se tirar o priste, ele fecha? Fecha? E tem como não fechar? Tem como ficar um buraco que não fecha? É isso. Vamos lá. É um confuso aí, né? Mas eu vou tentar responder. É assim, gente. Se você tá caindo esse vídeo de paraquedas, tá com a mesma dúvida? O que que ela quis dizer aí? Se tem como ele fechar, né? Depois de um tempo. Por exemplo. Ah, você furou umbigo. Aí você ficou, sei lá, dois, três, quatro anos. Ou seja, se vocês ficarem tempo demais com o priste, por exemplo, aconteceu de você ficar naquele efeito sanfona. Engordou, emagreceu, enfim. É que teve aquela... Esticou ali a região abdominal, né? Quando acontece isso, e você fica muito usando, mesmo no efeito sanfona, você não tira o priste, o que que acontece? Ele vai dar sempre uma largada ali no furo, e com o tempo, você mesmo que você queira tirar, é tipo assim, ele vai fechar, porém ele vai ficar com a marca, que parece que tá aberto. Como se a pele ficasse meio que altinha, com um rasguinho embaixo. Então, assim, se vocês fizerem isso, não vai sumir, não vai fechar. O que que acontece? E como faz pra fechar isso? Se acontecer isso com vocês, vocês vão ter que passar por algum processinho de cirurgia aí, pra o profissional dar um pontinho, algo assim, pra poder fechar, né, aquela região. E, assim, caso você queira furar o umbigo, e futuramente, ah, eu quero furar, mas eu quero ficar pouco tempo, porque eu quero tirar e não quero que fique marca, não quero que fique um buraco. Então, assim, pra você furar e tirar, pra ele fechar, vocês têm que ficar pouco tempo com o piercing. Então, assim, se for pra fazer isso, não compensa você gastar dinheiro. Tipo, furar e ficar só alguns meses ou um ano com o piercing, e depois tirar, não compensa. Então, vocês só vão gastar dinheiro. Mas, se vocês quiserem, assim, você furou lá, ficou um ano, depois tirou, aí ele vai fechar. Vai fechar normal, provavelmente não vai ficar cicatriz, nem nada. Ele só pode ocasionar aí de ficar cicatriz, ou uma pele um pouco puxada, meio sobrando, algo assim. Se vocês ficarem usando joia muito pesada, né? Joia muito pesada, ela acaba que deixa, repuxa ali a pele, diminui a pele, né? Vai diminuir aquela pele, vai ficar meio que o piercing pendurado. É por isso que eu sempre digo pra vocês, que querem furar umbigo, usem sempre joias leves. Porque se vocês se arrependerem, aí, quero tirar daqui cinco meses, seis meses, vai fechar o furo, vai ficar bonitinho, vai ficar... Tipo, não vai ficar aquela marca, aquela coisa muito estranha, né? Pode ser que vocês fiquem aí com apenas a manchinha do furo. Porém, não vai ficar nada normal, nada muito feio, muito aparecendo. Vai ficar uma coisa mais discreta. Agora, se vocês ficarem muitos anos e tirar, aí, vocês podem ficar com marcas, cicatrizes e coisas aí indesejadas, né? Que podem acabar deixando a autoestima de vocês muito baixa. Então, é isso. Eu não sei se deu pra entender. Ficou meio confuso, né? As perguntas, mas eu resumi aqui bem e tentei responder aí as duas perguntas delas no mesmo vídeo, tá? Só pra vocês ficarem tranquilos e pra vocês poderem fazer, né? No tempo correto. E se você já tá com seu piercing há anos, aí, infelizmente, vai ficar uma marca ou uma cicatriz, mas faz parte, né? E é isso, galera. Não sei se deu pra vocês entenderem, né? Gente, eu tô, tipo assim, acabei de tomar banho e já tô suada. Porque hoje tá calor pra caralho. Tô de cima, pode falar a palavra no YouTube. Eu ponho o piezo. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários sua dúvida, sua sugestão de vídeo. Comenta também. Se você não tiver uma dúvida, nem uma sugestão, comenta qualquer coisa aí. Comenta com emoji, coraçãozinho, qualquer coisa. Porque assim vocês vão me ajudar muito, né? A fazer esse canal chegar a 8 mil, 9 mil, 10 mil e assim sucessivamente. Deixa um comentário, um emoji. E é isso. Compartilha com os amigos que gostam de piercing. E vamos lá. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.